Mais oito atletas olímpicos das modalidades esportivas, ginástica e vela foram contemplados com a Bolsa Pódio do governo federal. Eles tiveram os planos esportivos aprovados e agora, nesta segunda-feira, os nomes foram publicados no Diário Oficial da União. O programa Bolsa Atleta Pódio, coordenado pelo Ministério do Esporte, concede mensalmente bolsas que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil. Após o recebimento da última parcela, o atleta tem 30 dias para prestar contas ao governo federal. De Brasília, Daniela Almeida.